Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Segue no Instagram, Canal Music Oficial. Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Olha, não tinha porquê você me negar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que foi mexer no coração que tá quieto Pra brincar, pra ousar E eu já tava bem E o quê? Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer Eu já tava bem Olha, na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me viu sofrer O original A você e vir a peça O gozo é de galos, o sol, a festa É para o corte de cena, a ponta, a ponta, a mesa É para o inteiro de um amor concreto Só falta pelo menos um passo todo em cena Eu vou dormir, já vi, tô né Segue no Instagram, canal Música Oficial E meu sonho feliz era chegar e já caí no mar E pela forma que se segue o tempo, a nuvem pode ser que vai chover e não vou me molhar E toda pressa inimiga, tô cuidado Hoje eu quero amanhã, não quero, posso esperar Hoje eu tô bem, eu quero ser o seu bem Solta a minha mão, vem, no vão, vem E por suposto que não transpareça Hoje eu lá receio o tempo, o seu saco me guardar E serei a moeda do desejo Pra você me dar um beijo De se embolar Eu já deevico Um ano trabalho, me deram mais E o meu sonho feliz era deitar e já caí no mar Meu sonho feliz era deitar e já cair no mar Tchau Canal Music, o moral de Brejões, Bahia Até eu lutei pra não me apaixonar, me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um caminho só pra jatiçar Devia mesmo, era Alô Cristiane e Gabriel, parabéns Cristiane Eu quero dar seu amor Quando eu vi Eu me entreguei no love Eu quero ter você O clima que rolou Eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Pois era de amor E quando o seu olhar cruzou por meu olhar Eu tentei, eu ludei pra não me apaixonar Me apaixonar, perdi, perdi minha cabeça Fiz um charminho só pra te atiçar Queria mesmo era me entregar, me entregar Eu quero tanto seu amor Quando eu vi, eu me entreguei no lobby Eu quero ser seu lobby Eu quero ter você O clima que rolou, pois é, Nádia Eu quero ter você O clima que rolou, pois é, Nádia Amor, eu quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou, pois é, Nádia Amor, eu quero ter você O clima que rolou, pois é, Nádia Amor, pois é, Nádia Amor, oh, 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 oh O clima que rolou, pois é, Nádia Amor, oh, 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 oh Canal Music, o moral de Brejões Bahia Apaixonar o seu coração Em conserva aqui O original O original No momento meio assim querendo pensar a dois O meu tempo de solteiro já foi Sabe por quê? Eu tô querendo o devedeiro, o travesseiro E o egoísmo eu quero repartir ao meio Troca a metade, dê um abraço por inteiro E digo logo que na tarde passageiro Eu quero me aquietar Com alguém Com alguém Daqueles que a gente nem precisa convidar Que seja simples e barato Por um restaurante caro Mas que ela tenha sido o mesmo Segue no Instagram, canal Música Oficial Se acaso estiver foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Daqueles que a gente nem precisa convidar Que seja simples e barato Por um restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso estiver foi mais que um bom começo Pois eu achei com quem divide o endereço Eu tô num momento mesmo assim querendo pensar na dor E o meu tempo de sombrio já foi Sabe por quê? Eu tô querendo dividir o travesseiro E o egoísmo eu quero retratir ao meio E troca a metade e tem um abraço por inteiro E digo logo que nada de passageiro Eu quero me aquietar Com alguém que possa me esperar Olha daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso lhe estiver Foi mais um bom começo Pois eu achei com quem dividiu o endereço Com alguém que possa me esperar Pra um simples jantar Olha daqueles que a gente nem precisa combinar Que seja simples e barato Ou num restaurante caro Mas que ela tenha sempre o mesmo brilho no olhar Se acaso lhe estiver Foi mais um bom começo Porque achei com quem dividiu o endereço Canal Music O Moral de Brejões Bahia Tô num momento meio assim querendo pensar A dor Boa noite pessoal Tudo bem com vocês? Show do Zé Vaqueiro tá apenas começando Mas dizer pra vocês que é um prazer imenso Estar aqui com vocês hoje Sei que todo mundo esperou, né? Pra chegar esse dia Mas graças a Deus chegou E pra mim hoje é a primeira vez que eu tô fazendo uma formatura E ter recebido dessa forma Obrigado pelo carinho de cada um de vocês Show do Zé Vaqueiro tá apenas começando Sem mais delongas Ainda tem muita coisa pra vir por aí Tem alguma Letícia aqui hoje? Tem alguma Letícia aí? Vamos chamar o nome dela? Vai, Vigia! Parece que cê sente o cheiro de bebida de longe A equipe vai trazer o nome na tela do celular Me perguntando Sabe aonde a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa a minha cara certa Cê sabe que eu sou o capaz E a falta que faz Aí que mora É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim bonito É que vale a pena Vale a cama, vale o risco Sabe onde a saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na Letícia E deixa a minha cara certa Cê sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim bonito É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E aí que mora o perigo Canal Music O Moral de Brejões Bahia É que vale a pena Vale a cama, vale o risco E aí que mora o perigo 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 Segue no Instagram Canal Music Oficial Tem amores na vida Que não são pra vida E nesse caso Eu e você Somos a prova viva E tem começo Até que um belo dia Esse dia Parabéns Natal Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor E a boca quem falou Que amou Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente Não vingou E apesar De não valer o alvo Mesmo que você rir E você segue sendo o quê? De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos Tem amores na vida Que não são pra vida E nesse caso Eu e você Somos a prova viva Tem começo Tem começo Que o fim Nem passa Na cabeça Até que um belo dia Esse dia Eu tô bebendo Mesmo que você rir Você segue sendo A maior saudade E a maior saudade De todos os tempos E tá gostando Faz barulho Quem te dá like Não tá visualizando Sua saudade Não tá visualizando Sua saudade E eu Eu tô na cachaça Eu tô na cama E não vai me esquecer Aceitar E não vai me esquecer Aceitar Se tá doando tão mal Nessa superação digital E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo E é histórias sorrindo E histórias bebendo E histórias descendo E dorme chorando E dorme chorando E ainda Capa mil cantos E quem te dá like E quem te dá like Não tá visualizando Sua saudade Não tá visualizando Sua saudade Tô na cachaça que você bebe Eu tô na cama que você deita Não vai me esquecer, aceita Não vai me esquecer, aceita Segue no Instagram, canal Música Oficial Nessa superação É stories, e é stories E chora engraçado, e joga na pressa Tome chorando Tome chorando E é stories Ainda que stories Bebe, stories Descendo Tome chorando Tome chorando Eu vi, eu vi o seu Stories Ainda que stories Bebe, stories Descendo Tome chorando Tome chorando É stories Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi E tá me chorando E tá me chorando E ainda que eu vi A história é sobre A história é sobre E você foi desabafar Sobre nós dois O passatempo dele é fazer raiva Na minha cama do Minha velada e na vida É que com ele você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade Eu vi, eu vi, eu vi Por que ele não aguenta Sabe que comigo até eu Tá pra diferente Deixa a marca lá Olha aqui o seu Seu vô bom Eu vi, eu vi, eu vi O passatempo dele, dele, dele é paz e raiva E o meu é fazer amor Na minha cama dormir apelada e na dor É que com ele você tenta comigo E a gozada dele vem porque ele não aguenta Sabe que comigo a planta é diferente, deixa amar É que com ele você tenta comigo Você chega e senta a gozada dele vem porque ele não aguenta Sabe que comigo até o tempo é diferente, deixa amar Que é nosso amor e usa o foguete E usa o foguete Quem tá gostando faz barulho Quer namorar comigo? Eu sou da p... Olha, não tô falando nada E tu quer casamento, mas eu quero A da contra certinha, mas eu gosto dela Olha, não quer namorar comigo Tá de palhaçada, eu sou da p... E tu quer casamento, mas eu quero Cachorrada A da contra certinha, mas eu gosto Eu sou da p... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL